Olá gente, aqui é a Rafa Pustanho da menina que comprava livros e eu assisti um filme no Netflix chamado Joy não confundam com Joy da Jennifer Lawrence, aquele filme que conta a história real da moça que inventou acho que é esfregador de alguma coisa bom, não tem nada disso, é uma história muito mais pesada e é uma história que eu fiquei totalmente envolvida o filme tem uma hora e quarenta mais ou menos, ele é um filme austríaco ele é uma parte falada num dialeto lá da Nigéria, uma parte falada em alemão e outra falada em inglês eles se comunicam entre eles em inglês, com inglês assim, bem com bastante sotaque mas Joy conta a história de uma prostituta nigeriana que vive na Áustria, precisamente em Viena bom, o que a gente vai aprender com essa história? é um tráfico sexual sim, as mulheres entram lá através de uma madame que a gente fica conhecendo aí a figura da madame ela bota essas moças, elas moram todas muito apertadas num quarto só dormindo em beliches e elas saem pra se prostituir, pelo que ela cobra lá dá pra ver que são 50 euros que ela cobra e aí elas devem, elas ficam devendo, a gente ouve em determinado momento que ela fica devendo pra poder retornar e se libertar dessa madame 60 mil euros, ou seja, é dinheiro pra caramba, elas tem que trabalhar muitos anos lá porque se você contar que 50 euros ainda é pouco, quantos programas elas tem que fazer pra conseguir trabalhar, trabalhar, desculpa, pagar essa dívida que eles tem com essa madame como elas estão ilegais lá, elas entram já ilegais, sem visto, sem nada não podem trabalhar, elas só podem trabalhar desse modo que é o trabalho delas é a prostituição elas têm muito medo de serem pegas, de serem deportadas uma coisa que pra mim não ficou muito claro e que tudo bem, é que a madame fala em determinado momento pra Joy eu não vou tentar nem falar o nome das atrizes, gente porque realmente é um nome muito difícil, é muito consoante junto você vai sair tudo errado, mas eu vou deixar aqui na caixa de descrição direitinho tá, pra quem conseguir falar a Joy, ela é uma moça que aparenta, né, ter o seu máximo 30 anos ela tem uma filha, que também tem uma cara de uns 3 anos, 4 anos ela deixa ela num lugar, ela não mora com essa filha não é muito bem explicado da onde veio essa filha se ela já entrou lá grávida, quanto tempo ela tá lá mas ela faz esses programas à noite ela tem o cabelo bem curtinho, coloca uma peruca loura, né e assim, é bizarro o nome dela, né, ser Joy porque Joy é o nome de guerra que a gente chama dela porque Joy é alegria, e o que ela menos tem é alegria ela sorria muito pouco, ela tem uma aura, né, uma alma muito pesada de sofrimento mesmo porque pelo que dá pra entender a madame fala pra elas em determinado momento que elas sabiam que estavam indo fazer lá que elas sabiam que seriam prostitutas, né, e quando chega lá elas têm essa dívida com ela ela até chega a comentar em determinado cena, né, ela fala olha, você já sabia, diferente do meu tempo que eu vim pra ser faxineira, cheguei aqui te fazer programa ou seja, muitas dessas mulheres que chegam lá achando que vão fazer outras coisas, né, como a gente já sabe dessas histórias de Europa há muitos anos é, acabam se prostituindo nesse caso, pelo que essa madame diz elas já sabiam que fariam programa lá inclusive tem a Precious, né, que é a outra menina mais nova que chega e que não tá gostando muito não tá inteirada muito a gente vê a mudança dela na tela e é sensacional ver como o meio acaba a dor acaba modificando sensacional de uma maneira ruim, né não sensacional a transformação da atriz, que eu tô dizendo não a história porque é muito pesada tem uma cena de estupro muito forte inclusive quando não se paga o que deve pra madame tem dois, né, capangas dela que estupram as moças então assim, é uma cena bem, bem incômoda é, e tem por muitas vezes a gente fica com raiva da mulher e tudo, sabe mas ela fala que elas já sabiam disso certamente não saberia que elas seriam estupradas e tudo, né e tem cenas também, outras cenas de estupro então é um filme bem, bem carregado o que a gente percebe assim na tela realmente é que até a Joy tem uma outra chance em determinado momento vai ser oferecido pra ela uma outra chance duas chances na verdade ela não aceita nenhuma das duas uma seria com um homem que se encanta por ela mas ela seria amante dele porque ele tem uma mulher e a outra seria de fazer a denúncia mas não ter certeza que ela teria proteção, né, da polícia e muito menos o sonhado como se fosse o green card deles lá, né que é a moradia, o visto pra poder trabalhar e tudo viver com a sua filha então mediante isso a gente acaba vendo ela ter um final que não é o que a gente espera que não é o que a gente quer mas o filme é muito real eu acho que a roteirista que também é a Sudabé Montezayla vou tentar falar nome que não sei falar ela coloca pra gente de um jeito muito cru muito real e é a realidade dessas moças, gente não tem frufru, sabe não tem glamour não é vida fácil é muito difícil, né se você parar pra pensar você que é mulher que nem eu de repente não parar pra pensar não é todo dia que a gente quebra a cama nem com o marido da gente você imagina uma pessoa dormir com várias pessoas numa noite cara que nunca viu na vida é muito difícil e por isso que elas se drogam por isso que tem um monte de coisa até nesse filme não mostra a questão de droga é um filme que não mostra essa parte mas a gente sabe que isso acontece tem também uma parte muito mística, né da religião dela da cultura dela que tem uma cena no início que é bem estranha pra quem não conhece a fundo como eu e que a gente depois fica tentando entender um pouco ali os rituais que ela pratica, né enfim é muito pesado também tem a parte que ela manda um pouco do dinheiro que ela ganha pra família e gente uma cena que tem da menina da Precious conversando com a mãe e a mãe dizendo que o trabalho que ela foi fazer era fácil o que tem de mais dormir com um monte de homem que tipo de mãe são essas? é surreal é surreal bom a minha nota pra esse filme é de que ele é muito bom eu acho que faltaram algumas informações sobre muito das personagens eu acho que faltou mostrar mais a gente fica se era pra deixar na dúvida eles conseguiram é um filme forte então prepare o coração eu não cheguei a chorar mas me incomodou várias vezes, né não foi como no filme dos meninos lá do Central Park mas me incomodou é um filme que eu recomendo pra vocês assistirem sim mas já preparem o coração né porque realmente é um filme pesado tá querendo um temporal lá fora acho que vai fazer barulho aí na câmera mas já peço desculpa é isso eu vou ficando por aqui comenta aqui embaixo se você já assistiu se você viu outro filme que eu ainda não comentei né de repente dá uma procurada a gente não buscar que a gente não deixa um recado aqui falando ah você não viu teu filme já tem crítica aqui tá é isso eu vou ficando por aqui um beijo grande e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau